Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Tudo é Copy. E essa noite, eu sou o Roberto de Paiva, com mais no suor, e essa noite eu gostaria de começar com uma homenagem, homenagem a uma pessoa realmente especial, a minha sagrada e querida mãezinha Antônia Marinho de Paiva, que Deus a tenha, falecida essa noite, às 11h30, e, sobretudo, uma grande mulher, uma grande mãe, que teve uma excelente vida, criou muito bem seus filhos e deixa claro um legado importantíssimo aí para todos os queridos, para todas as pessoas ao seu redor. Minha mãe querida, que Deus a tenha, que tudo corra bem, e em breve nos veremos, não tenha dúvida. E também, uma grande razão de eu continuar aqui e querer sustentar esse programa foi uma demonstração também de carinho por você, porque eu tenho certeza que você não ia querer e que nada parasse, nada terminasse, em razão de um evento como esse. Bem? Então, minha mãe, se Deus quiser, em breve nos veremos. Senhoras e senhores, mas o momento não é de tristeza, porque esse programa hoje trouxe realmente um convidado de alto quilate. nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Felipe Marrafon, que é um profissional do marketing digital, que tem muito a nos ensinar sobre hábitos, sobre disciplina, sobre consistência e recorrência, ou toda a psicologia que envolve essa ciência tão querida de todos nós. Não é verdade? Luiz tem uma promessa interessantíssima na sua bio, que foi o motivo de eu ter convidado ele, por sinal. Vou dizer a vocês qual é. Luiz promete obrigar você a desenvolver o hábito de 88% das pessoas mais ricas e bem-sucedidas do planeta. E Luiz, eu quero. Luiz Felipe Marrafon, muito boa noite, seja bem-vindo ao podcast Tudo É Com. Boa noite, então, Roberto, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. É um grande prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um papo excelente, que esse papo seja de muita utilidade para todos que escutarem. Se a gente puder dar um pouquinho de sabedoria aí para vocês darem um passo importante na vida de vocês, nosso papel está cumprido. Cara, eu não tenho dúvidas que sim. Eu te acompanho há algum tempo aí nas redes sociais, talvez desde o antigo grupo lá do Novo Mercado, e ali você já fazia pontuações de grande valor, cara, de verdade, assim, acho que eu passei a admirá-lo ali mesmo, que foi, você sabe, textos, intervenções, às vezes comentários, né, que também é uma técnica nossa. Então, vamos começar por aí, cara. Qual o seu início nessa jornada do digital? Como é que você começa? A tua chave vira? Ou você sempre foi do marketing? Sempre foi da publicidade? Conta para a gente aí como tudo começou. Essa história é muito interessante. Então, tipo assim, ó, antes que você tenha impressões erradas sobre mim, eu não sou um cara de marketing, tá? Eu sou um cara que sou formado em direito. E, na verdade, eu sou formado em direito muito porque minha mãe queria que eu fosse formado em direito, não porque eu mesmo queria me formar em direito. E aí, eu me formei em direito, mas durante a faculdade eu já conhecia o Ícaro de Carvalho. O Ícaro de Carvalho foi o grande cara que me mostrou para o marketing. Por quê? Porque eu escrevia bem, gostava de gramática, gostava de escrever, e aí o Ícaro mostrou que existia um caminho para quem escreve. E esse caminho era do copyright, marketing digital. E aí, eu comecei a estudar lá as coisas do Ícaro e tudo mais. E ainda, durante o estudo na faculdade, eu estava lá no estágio, né, ganhando os meus 600 reais por mês. Mas aí, lá durante a faculdade ainda, eu falei assim, cara, quer saber? Eu quero ganhar dinheiro escrevendo. E aí, eu comecei a procurar alguns empregos que me dessem dinheiro para escrever. O emprego que eu primeiro conquistei na minha vida foi o emprego, depois do estágio, né, foi o emprego de redator SEO para blogs numa empresa presencial em outra cidade e tudo mais. Mas, nessa época, a minha vida foi bem corrida. Eu gostava muito de estudar, né, então a minha rotina era basicamente acordar, ir para o trabalho, no horário de almoço eu estudava, aí eu, no período da tarde, trabalhava mais um pouco, saía, voltava para casa, pegava o ônibus, ia para a faculdade de Direito. E durante a ida do ônibus e a volta do ônibus, eu também estudava. Então, essa foi mais ou menos a minha rotina por uns dois, três anos ali. E aí, cara, que ano era isso? Cara, não faz tanto tempo assim, foi mais ou menos 2015, 2016, alguma coisa assim. Pô, faz tempo, cara, tem quase dez anos, nós estamos em 2024. É, começando por esse lado. É, talvez... É, 2020... Eu conheci o Icaro ali por 2018, né, então talvez eu esteja errado mesmo nessa cenário. Mas, enfim, eu era novinho, tá? Eu tinha uns 22, 23 anos. E aí, cara... Bom, voltando ao fio da meada. Aí eu consegui esse emprego para trabalhar como redator de blog. E, cara, comecei a pegar uns frilas no grupo do Novo Mercado, exatamente escrevendo esses textos que você falou. Era um ótimo balde, né, para a pessoa. Era um... Nossa, era incrível, incrível, incrível. É sensacional, cara. É hoje que a gente consegue ver o quão incrível era, na verdade. Porque hoje, se você faz a mesma coisa, você tem 10% dos resultados. É totalmente bizarro. Eu postava, assim, alguns conteúdos meus e, cara, dava 200 curtidas e, assim, 50 comentários. Claro, o conteúdo era de valor, reconheço. Mas hoje, se eu faço um conteúdo tão bom quanto, eu não tenho os meus resultados em nenhum outro grupo que eu participo. Porque hoje o conteúdo está mais difundido e quanto mais difundido, menos valor, porque diminuiu a escassez desse conteúdo. E tem bastante gente aleatória, vai, cara. Tudo bem, tem um volume maior, um grupo grande, mas é uma galera também perdida, né? Mas eu vou te perguntar uma coisa dentro desse, você pescava em balde, aí o pessoal aqui já sabe o que é pescava em balde, né? Cara, você escreveu para o Cláudio e o Thiago, não foi? Cara, o Cláudio e o Thiago... Não, ele veio aqui, ele conversou com a gente, foi um dos melhores, assim. Ah, é? É, ele participou do podcast. É, deve ser o quarto ou quinto episódio. Cara, o Cláudio e o Thiago, assim, a gente tem uma relação esquisita, sabe? Porque, tipo assim, quando a gente começou, quando eu comecei lá a escrever os textos, ele já ficou, pô, esse cara aí é bom, né? Esse cara é bom. Aí ele me chamou no Messenger, assim, começou a falar, pô, não sei o quê, eu estava precisando de umas escritas, cara, de uns artigos, não sei o quê. Aí começou esse papo, e aí nunca evoluiu, assim, o papo, né? E aí, depois de um tempo, cara, assim, recorrentemente, mais ou menos uma vez a cada semestre, ele diz que ele quer me contratar para alguma coisa. Mas aí nunca vira negócio. Nunca aconteceu. Nunca vira negócio. Não, esse é o poteado. Realmente, esse é o poteado. Me escreveu o cara. Não, eu acho que eu vi uma conversa entre vocês lá, falei, pô, os caras estão fazendo trabalho juntos, é legal. Ele veio no podcast, um cara inteligentíssimo, incrível mesmo, cara. Ele é. E a gente também ficou, vamos falar, ah, vamos falar, vamos falar. Não, nunca. É, isso é o que eu quero. E aí você, chegamos em 2024, afinal de contas, o que faz o Luiz Felipe, cara? É, beleza. Então daí, né, comecei lá com o marketing digital, e cara, aí percebi que com freelancer de marketing digital, eu ganhava mais, simplesmente, do que trabalhando lá na empresa. E aí que começou mesmo a minha história de marketing digital, tipo, pensando em serviço de copyright. E aí, cara, o movimento mais relevante mesmo que eu fiz de carreira depois disso, foi eu entrar numa empresa mesmo, corporativa mesmo, tá? Então, com cargo e tudo mais. E aí, hoje, eu estou como coordenador de marketing. E aí, coordenador de marketing, para quem não está acostumado com o termo, é o líder de uma equipe operacional de marketing. Então, na minha equipe, eu tenho ali copywriter, eu tenho designer, eu tenho editor de vídeo, eu tenho roteirista, eu tenho social media. Todas as pessoas do marketing digital respondem para mim, para a gente alcançar os objetivos de marketing. Que sejam mais vendas, leads mais baratos, enfim, essas coisas que os negócios precisam. E aí, hoje, nesse momento da minha carreira, eu estou nessa profissão de coordenador de marketing, e eu também tenho a minha escola, né? Que foi a que eu comentei com você. Então, essa escola é sobre essa chamada aí de 88% das pessoas, que não tem nenhum segredo, tá? A gente vai evoluir nisso. Mas aí, eu comecei, então, essa escola de marketing, que agora eu sou também professor de marketing, tá? Então, esse é o meu cenário agora no marketing. Pô, excelente. Como é que é o nome da sua escola? A Sociedade do Marketing. A Sociedade do Marketing. E o que... Qual é a missão dela? É ensinar marketing de forma geral, não só online, mas offline também, a ciência como um todo. E por que essa promessa, então? Pô, eu vou te obrigar a aprender. O hábito de 88% das pessoas de sucesso. Isso. É, vamos começar do começo, então. As pessoas de sucesso, em primeiro lugar, né? Então, assim, Roberto, a minha evolução, cara, eu... Assim, cara, eu coloco 100% nas mãos das coisas que eu aprendi, sabe? Eu sou um cara que deve muito para o conhecimento. Então, tipo assim, eu sempre fui um cara que gostou de estudar, como eu falei para você, para você ter uma ideia, assim, do nível do negócio, tá? Eu chegava no meu estágio e eu lia Divina Comédia, velho. Com 20 anos. Então, assim, sempre gostei dessas paradas, entendeu? E aí, cara, eu estudava gramática, eu estudava língua portuguesa, eu estudei um monte, assim. Então, assim, tudo isso que eu fui acumulando de conhecimento, eu vi que na minha carreira profissional me ajudou a ter resultados muito grandes. Então, assim, É claro que, devidas as proporções, né? Mas, tipo, não sou bilionário, não sou multimilionário, não sou nada disso. Mas, assim, eu acredito que eu atingi um grau de carreira que muitas pessoas gostariam de ter. E para mim, isso me basta. Então, assim, comecei a descobrir que o conhecimento era uma fonte inesgotável de evolução. Profissional também. E aí, cara, nas minhas pesquisas, assim, eu fui vendo que isso não era uma coincidência. Eu fui vendo que isso era um traço característico das pessoas que têm sucesso. E aí, em vez de eu achar que o conhecimento só dava certo para mim, ou seja, aprender mais todos os dias só dá certo para o Luiz, eu comecei a ver que aprender mais todos os dias dá certo para todo mundo. Então, aí, eu pensei, pô, se isso é verdade, não só para mim, mas para todo mundo, eu tenho um modelo escalável de educação. E aí, eu voltei na minha sociedade do marketing. O que é a sociedade do marketing? É onde você aprende marketing de maneira contínua, todos os dias, e mais, das melhores fontes. Então, em vez de você ter lá o seu guru de marketing, que vai te ensinar marketing do jeito dele, eu faço isso daqui, eu pego esse livro aqui, do Pat Flynn, por exemplo, eu pego o livro do David Ogilvy, eu pego o livro do Alex Formose, e eu jogo ele para você. Eu pego esse livro, eu faço um resumo dele, faço aulas dele, em vez de eu ser o seu guru, eu sou seu guia pelo universo inteiro de marketing. Entende? Então, esse é o meu modelo de negócio. Eu faço as pessoas evoluírem todos os dias, e além disso, eu faço elas evoluírem todos os dias, com base na melhor fonte de conhecimento, que são os livros. Excelente, cara. Você citou aí um livro, você citou ali os dois autores, que são grandes pensadores, grandes cientistas, grandes contribuidores no marketing. Agora, o marketing é amplo, por si só, né? A gente tem branding, tem marketing em resposta direta, tem o marketing offline, e tem também os pilares e os operacionais dentro dele. O copy, o designer, o gestor de tráfego e assim por diante. Você tem um eixo central na sua escola, você cobre praticamente todos esses elementos. A intenção é cobrir tudo, tá? A intenção é cobrir tudo. Lógico que, por ser um começo da escola, a escola não é gigantesca, então, no momento, eu trabalho mais com a ideia de nicho. Então, se eu estou vendendo para pessoas no mercado digital, é lógico que eu vou atender as necessidades delas primeiro. Mas, daqui a cinco anos, quem sabe que tipo de bibliografia eu já não cobri. Até porque, marketing, como você e todo mundo que deve estar assistindo isso aqui sabe, não é o tipo de disciplina que cabe dentro de uma matéria só. Dentro de marketing, você tem que estudar antropologia, dentro de marketing, você tem que estudar sociologia, dentro de marketing, você tem que estudar inúmeras coisas. Até matemática, tá bom? Porque quando você vai operar as coisas ali dentro do Excel, você tem que saber fazer conta, cara. Então, assim, marketing é uma disciplina que é multidisciplinar. Então, no fim das contas, daqui cinco anos, cara, eu quero ter coberto muitas coisas. Até escrita, quem sabe, negócios, visão, tudo isso tem que estar coberto dentro da sociedade de marketing, que é isso que faz as pessoas evoluírem. Você quer formar gestores, né? Eu quero formar grandes marqueteiros. É isso. E, assim, se a pessoa vai começar de copy, ela pode começar lá. Se a pessoa vai começar de gestão de tráfego, ela pode começar lá. A questão é que todas as ferramentas para ela ter uma visão ampla de marketing vão estar ali. Se ela quiser aprender customer success, vai estar lá. Se ela quiser aprender endomarketing, vai estar lá. Se ela quiser aprender pesquisa de mercado, vai estar lá. Tudo tem que estar lá. Branding, vai estar lá. CRM? Tudo. SEO? Enfim, olha, cara, olha a quantidade de coisa, imagina, corre-se o risco aí de ficar obedo, né? Mentalmente, mais claro. Mas, claro, toda a qualidade que você quer imprimir nisso. Parabéns, tá? E, agora, ainda falando sobre a promessa, quer dizer, quais são os hábitos fundamentais, então, que você identificou nas pessoas mais bem-sucedidas e que você quer ou deseja ou ensina aos seus alunos? Certo. Falar em hábitos, no plural, é mais complicado, porque quando você vai analisar a vida dos milionários, cada um tem um certo tipo de hábito e não se sabe exatamente quais deles contribuem e quais não contribuem, né? Então, por exemplo, você pode pegar a vida de várias pessoas que têm sucesso lá e fazer uma análise comparativa de quais hábitos estão em comum entre essas várias personalidades. Mas o fato é assim, existem os milionários que ficaram ricos, milionários, né? Que ficaram milionários, que tiveram sucesso sem cumprir nenhum desses hábitos também. A questão dos hábitos é mais uma alavanca, né? E o termo de alavanca aqui, pra quem não conhece, né? Você coloca menos esforço, menos tempo e extrai mais resultados. Isso é uma alavancagem. Então, dependendo do ponto onde você apoia a alavanca, ela vai mais resultado, né? Então, você coloca menos esforço, menos tempo, vem mais resultado. Então, os hábitos, eles são como que uma alavancagem. E aí, um único hábito, ele é assim, muito, muito, muito presente na vida de todo mundo que tem sucesso, que é o aprendizado diário, o aprendizado contínuo. Então, assim, se eu fosse falar vários hábitos, talvez eu estaria dizendo um monte de coisa aqui que, pô, eu só vou te deixar neurótico com a ideia de que você tem que acordar e ter uma rotina de manhã. Eu só vou te deixar neurótico, que você tem que se alimentar bem. Não é exatamente esse o ponto. A questão é que 88% das pessoas mais bem-sucedidas aprendem todos os dias. Pô, 88%, aí sim eu estou falando de um hábito que é construtor de sucesso. Acorda? É um hábito muito comum entre os milionários. Mas, assim, aí a questão é como que você começa a implementar esse hábito dentro da sua evolução profissional. Certo? E aí, para isso, eu criei a Sociedade do Marketing. Ela não é um meio garantido, ela não é um meio, pô, eu vou lá e estudo por você, mas ela é um meio eficaz, porque você está sempre evoluindo junto com as aulas, junto com os resumos, e você também pode ser o tipo de pessoa que aproveita mais somente a Sociedade do Marketing e lê os livros junto comigo. Cara, a gente está falando de uma coisa, uma motivação, uma boa vontade interna, ela é um pouco difícil de se alcançar, né? À medida que você alcança, fica tudo mais fácil, claro, mas até você chegar nessa zona de alimentação, você vai sentir um momento ali de desistência, de desmotivação, de largar tudo, não é para mim, ou coisas desse tipo. Cara, isso é um filtro para você admitir alunos na sua escola, ou como é que você ensina isso? Como é que você pega uma pessoa e fala, eu vou ensinar você a estudar ou aprender todos os dias? Como é que você tangibiliza isso? Certo, essa é uma pergunta de milhões, Roberto, porque se eu soubesse respondê-la perfeitamente, eu acho que eu seria gigantesco, né? Mas assim, Roberto, o que eu posso dizer, tá? um hábito, como qualquer outro hábito, tá? O hábito de leitura e de aprendizado diário, como qualquer outro hábito, ele precisa começar de um porquê. Ele tem que começar de um assim, por que que é importante para mim desenvolver esse hábito e o quanto isso está alinhado com os meus objetivos de futuro? Se você responde essa pergunta, você já deu o primeiro passo, que é aquele passo de você não procrastinar depois. Porque o que é procrastinação? É você não conseguir encarar a realidade do que está dado agora. Então, tipo assim, com o porquê você vence isso, porque daí você integra exatamente a sua realidade com o que você está fazendo em direção ao futuro. Mas assim, se a pessoa não tem esse porquê, eu preciso ajudá-la a desenvolver. E isso, eu só consigo, por enquanto, enquanto eu não sou gigantesco, tenho vários recursos e uma equipe gigantesca, mas eu só consigo fazer por meio de comunicação. Então, as pessoas que entram, tem um onboarding, e dentro desse onboarding, eu faço esse tipo de conversa com ela. Eu tento dizer para ela, olha, o que você quer alcançar depende disso daqui. Então, você tem que fazer tudo isso daqui todos os dias para você alcançar lá. E assim, aos poucos, eu quero muito, muito, muito adicionar alguns tipos de gamificação dentro da sociedade do marketing. Porque isso também garantiria que a pessoa tivesse uma evolução constante e ela conseguisse ver linearmente, ou até em escala, a evolução dela. Então, isso ajudaria muito. Mas é como você falou, a complexidade de lidar com o hábito, ela é muito grande. Então, se você vê até livros de produtos de assinatura, de recorrência, um dos desafios de você criar um produto de recorrência é exatamente como você torna o seu produto um hábito. Existe toda uma ciência por trás disso. Certo? Com certeza, com certeza. Uma disciplina, cara. Uma autodisciplina, de fato. E aqui, você citou um recurso interessante também. A gamificação, você consegue acompanhar a jornada, né, do seu cliente, do seu aluno. Mas aí, aí vem o ponto. Aquele camarada que está ficando para trás. Aquele camarada que está ali, o professor não faz lição de casa, sabe? O professor, o senhor mandou escrever uma cópia aqui, eu escrevi metade, eu escrevi só redline. E aí, como é que você trata esse cara? Como é que você provoca ele a evoluir? E se ele não evolui, o que você faz, cara? Não, pois é. Isso daí, cara, esse é o desafio, assim. Porque, assim, dentro da sociedade do marketing, eu estou falando bastante da sociedade do marketing porque é a minha escola e que eu mais tenho referência para dar exemplo, tá? Mas você poderia aplicar isso para qualquer outra empresa que depende de um hábito. Mas, enfim. Dentro da sociedade do marketing ou dentro de qualquer uma dessas empresas, você, na verdade, precisaria de dois alvos. Você precisaria do alvo técnico, que é você aprende marketing de fato. E você precisaria do alvo comportamental. E aí, cara, esse alvo comportamental é exatamente nesse caminho que você falou. Como que eu faço para as pessoas terem cada vez mais o hábito de usar o meu produto? Esse braço aqui, cara, eu ainda não inaugurei na sociedade do marketing. Mas esse braço aqui, você vê em inúmeros produtos de assinatura, inúmeros produtos de recorrência que dependem desse modelo de negócio. Porque, olha só, o modelo de recorrência, ele não dá lucro, cara, no primeiro momento. Ele dá lucro na retenção ou no upsell. Então, tipo assim, se você não é capaz de reter o cliente no modelo de assinatura, no modelo de recorrência, você vai à falência, cara. Então, assim, você não precisa, você não pode, aliás, só confiar nesse lado técnico. Você não pode só falar para a pessoa, ah, você vai aprender marketing, você vai ser um bom marqueteiro. Cara, você tem que falar, você tem que relembrar ela dos motivos dela, você tem que relembrar ela do porquê ela está fazendo isso. Tem que facilitar a jornada dela, tem que tornar mais útil, né? Tipo assim, como a pessoa prefere consumir? Ela prefere vídeo? Ela prefere texto? Como que ela prefere? Pô, dá tudo. Dá vídeo, dá texto, dá tudo. Porque assim você garante que ela vai consumir algum, né? Então, cara, praticidade no uso, lembrar a pessoa da importância de fazer, são todas essas coisas do braço do comportamento. Cara, isso é um bom ponto também. Então, o produto de recorrência, ele não é lucrativo, ainda que eu tenha um alto volume de alunos? O modelo de recorrência que eu chamo, Roberto, só para deixar claro, tá? Porque existe uma confusão. Não estou falando de produtos de plano anual. Eu estou falando de recorrência. Recorrência é todo mês existe uma cobrança. Então, assim, se você, vamos supor, tá? Uma conta simples. Se o seu CAC lá, o custo para você adquirir um cliente é 300 reais, e se a sua recorrência é de 60 reais, você precisa de pelo menos cinco meses retidos para você empatar. E você precisa de pelo menos seis para ter lucro. Então, o negócio de recorrência que depende do hábito, cara, se ele não for bom em reter, ou se ele não for bom em pegar essa pessoa que pagou 50 reais na recorrência e fazê-la ir para um upsell de 500 reais, por exemplo, você vai à falência rapidamente. Então, por isso que eu mencionei a importância de você ter facilidade, né? De você ter recursos que possibilitem essa evolução contínua da pessoa. Caso contrário, ela vai abandonar o produto e vai parar de pagar. É, se você abandonar o produto se quer, vai comprar um outro de ticket mais alto, né? Isso. Aí você tem que ter na sua prateleira aí uma oferta um pouquinho mais cara, né? Mas para isso, cara, eu acredito, e agora falando como especialista, né? Ou do ponto de vista de especialista, você realmente tem que ter um conteúdo importante, significativo, para cobrar mais caro. Você tem que fazer valer isso. O cara, até mesmo a pessoa que já está com você, já está na tua esteira de produto, pagando um produto baratinho, acreditar que você é o cara capaz de te ensinar algo mais. E aqui, eu não vou citar nomes, mas a gente conhece, a gente sabe, né? Uma pessoa assim, muito conhecida no mercado, que soltou um produto barato, de cobrança recorrente, depois passou para o plano anual. Ele no começo era muito bom, era um bom curso, mas à medida que cresceu, ele perdeu um pouco do valor. E não perdeu só para nós, que já estamos iniciados, já somos intermediários na ciência do marketing. Os novos entrantes também não estão lá tão satisfeitos, ou então estão mais perdidos do que a gente no começo. E agora, vamos apertar para o seguinte, ele lançou produtos mais caros, e muito mais caros, e tem sido muito criticado, em muitos prismas, cara. Ou são produtos muito longos, ou são produtos muito genéricos, não são tão aprofundados, e pela promessa e valor, esperava-se mais. Isso é uma armadilha, não, cara? Para um gestor, para um criador de conteúdo, especialista, que quer iniciar no mundo do marketing. Você não aprende? Primeiro, né? Frase do Alex Formose, tá? Empresa, você constrói outra, reputação, não. Então, tipo assim, eu acho que todo produto, eu acho que todo produto que não atende verdadeiramente o cliente, é outra frase, tá? Que pode guiar um pouco essa discussão. Existem algumas pessoas que dizem que, cara, o marketing acaba quando você vendeu o produto. Depois, o produto é o marketing. É o próprio produto e a satisfação da pessoa com o produto que fazem ele para o próximo upsell. Então, assim, cara, o que eu acho? É um tema complexo, envolve vários públicos, muita gente pode ver valor, outras pessoas não podem ver valor, mas o que eu posso dizer sobre isso? Eu diria assim, cara, quando o cara vai lá e ele lança uma coisa e ele tem um apreço gigantesco da audiência dele e é um movimento natural de quando você tem um influenciador e você tem a pessoa, o modelo e tudo mais, se torna uma relação muito perigosa. Porque, assim, você tem um público, você atende esse público e em um determinado momento você precisa crescer. E aí, quando você vai lá e você precisa crescer, você precisa inaugurar novos públicos, inaugurar novas promessas, inaugurar novos produtos e tudo mais. Se você inaugurou um público novo, você precisa inaugurar necessariamente um produto novo. Então, assim, quando essa coisa vai crescendo e você já tinha essa comunidade inicial aqui e ela não reconhece mais você, aí a gente já começa com um problema bem grave, que é essa comunidade aqui se voltando contra esse cara aqui porque se sente um pouquinho traída, fica doída por causa disso. Então, assim, já começa o primeiro problema. E aí, principalmente, se esses entrantes novos, igual você falou, eles começam a ter atritos na experiência também, cara, aí é muito ruim. Porque, assim, você pode continuar crescendo pelos próximos anos, mas esta reputação aqui, ela vai te amaldiçoar para sempre. Já ficou maculada. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Porque, tipo assim, a gente entende que no digital existe um ambiente diferente, mas entende que no fim das contas tudo volta para o boca a boca? No fim das contas, tudo volta para o boca a boca. Se você for ver estudos, inclusive, cara, boca a boca é 2,5 vezes mais eficiente do que qualquer outro canal de marketing. Boca a boca está, permeia, de 20% a 50% de todas as decisões de compra. Qualquer reputação que você macula na sua marca não vale a pena o crescimento, cara. Se você crescer com má reputação, sempre vai dar errado. E vai dar errado não só porque as pessoas não compram mais de você, mas também porque você não consegue fazer mais parcerias. E o mundo dos negócios come quem não consegue fazer parcerias. Porque se ele não pode fazer uma parceria com você por causa da sua reputação, ele vai fazer com outro. E aí, esse é outro negócio que vai crescer. Então, assim, cara, o que eu posso dizer? não sei de todos os negócios, não estou por dentro dos números, não sei quais empresas estão crescendo saudáveis, mas o que eu posso dizer com segurança é isso, tá? Se a pessoa cresce sem reputação, é logo que ela vai ser substituída por outra que tem uma reputação melhor. Não, seguramente. Não sei, me ocorreu um exemplo agora. Esse recente do Burger King que usou o King de Bengala na campanha, cara, tudo bem, conseguiu o buzzer, e conseguiu ficar no boca a boca das pessoas, mas acho que pelos motivos errados, né? E, tá bom, ninguém viu os números ainda, não se sabe se teve prejuízo ou não, mas a imagem ficou prejudicada, né? Bastante, assim, pelo experimentado. A Margaret Mark e a Carol S. Pearson, que são as autoras do Herói do Fora da Lei, elas têm um meio bastante didático de você mensurar isso. Então, tipo assim, elas chamam isso de banco de marca. Então, assim, a sua marca, ela é como se fosse um banco. Às vezes você faz depósitos, às vezes você faz saques. O que é um saque? É quando você arrisca um novo tipo de comunicação. E esse novo tipo de comunicação prejudica a reputação conquistada até aqui da marca. E quando você faz uma comunicação que reforça o que a marca já é, a reputação da marca que já havia, você está fazendo um depósito. Então, o que acontece? Essas grandes marcas como Burger King, Coca-Cola, essas marcas que hoje você não precisa nem saber mais qual marca que é para você comprar, entende? Tipo, cara, escova de dente, você compra até independentemente da marca, entende? Então, essas marcas que têm essa reputação de 40, 50, 60 anos, elas têm uma grande vantagem. Por quê? Porque elas têm um banco de marca extremamente grande. Então, mesmo que elas tenham esses episódios, são episódios geralmente passageiros, porque a reputação anterior prevalece. Agora, se uma marca nova, de 3, 4 anos, faz uma coisa dessa, aí é questão de falência. Porque, tipo assim, ela vai ter um prejuízo naquele mês, naqueles próximos meses, que ela não vai conseguir cobrir com o caixa que ela tem os prejuízos, os custos dos próximos meses. e aí, sim, ela tem um grande problema. Mas, no caso do BK, ele até pode perder essa reputação imediata, mas daqui 2, 3 meses, como todo mundo já esqueceu, e a mensagem do BK anterior é mais forte, daquela briga com McDonald's, por exemplo, eles conseguem se recuperar mais rápido, justamente por causa desse banco de marca. Tem recursos para isso, é verdade. Em um caso de um menor, ele vai ter muita mais dificuldade, né? A gente está vendo um também, não tão menor, ele é grande, mas tem um recente aí que virou meme, né? Aí o coach da montanha, não sei se você se recorda, que levou uma turma para cima lá, sob risco. Acho que ali já começou a queda dele, né? E recentemente, agora ele é meme para tudo, cara. Absolutamente. O pessoal quer se referir a algum cara sem credibilidade e virou ele. Eu acho que ele vai ter uma grande dificuldade em reverter esse quadro tão cedo, né? É, ele vai ter. Isso é bom. Ele vai ter. Você sabe, cara, que eu tenho um exemplo, eu vivi um exemplo desse na prática, onde o especialista chegou para nós, chegou para o time de marketing e queria lançar um produto a qualquer custo, porque a audiência estava pedindo. Só que ele não era especialista naquilo, naquele tema. e contrataram, então, uma especialista em educacional para montar esse produto. Cara, essa pessoa, ela montou um produto assim, de forma bem improvisada, bem amadora. E lançaram. E foi lançado. E aí usamos o Fórmula e foi tudo lançado. Cara, foi bom. Tinha aquela demanda reprimida, foi bom. O lançamento foi um sucesso. Agora, o primeiro NPS que a gente aplicou, que é aquela pesquisa de satisfação, meu amigo, deu três. Diz que era cinco, ela vai de um a cinco e bateu três. O que nos prejudicou de uma forma tão grande que acho que até hoje está mal calculado. Então, nos fez assim, se a gente tinha uma autoridade no assunto, a gente, eu estou falando do especialista, ele tinha uma autoridade no assunto reconhecida, validada e muito bem obrigada, raipando. Puta, quando ele decide lançar esse produto porque a audiência de alguma forma estava pedindo e ele não era especialista, cara, ele teve um grande saque, como você está mencionando aí, na sua imagem, na sua reputação. E foi triste isso, viu, cara? Agora, sabe, sobretudo, adivinha de quem a culpa? Adivinha quem foi a culpa? O marketing, cara. É, não, isso aí é duro mesmo, cara. Isso aí é... No fim das contas, assim, né, cara? O marketing, ele é tudo, assim. Se você estiver bem, é o marketing. Se você estiver mal, também é o marketing. Não, é o goleiro, né? Se defende o pênalti, não fez mais que a obrigação. Se tomou um pênalti, acabou a carreira, bicho. Acabou a carreira, você vai emprestar. Pô, bem legal. E, cara, agora, de destaque da sua escola, assim, você cobra um grande número de assuntos, mas uma curiosidade, existe algum assunto em que você é o... E fala assim, não tem mais, é imbatível, a concorrência não alcança, e é isso aqui. Agora, pode bater no peito, eu, Luiz Felipe Marrafão, ensino isso e você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Dentro do marketing. É, aí eu nem considero da escola, tá? Porque a escola é realmente o lugar para a gente aprender tudo. Então, lá, eu nem tenho muito espaço, eu realmente, cara, eu finjo que eu sou o Alex Formosa, entendeu? E que eu estou te dando uma aula de livro do conteúdo dele. Eu finjo que eu sou o Seth Golding, eu finjo que eu sou o David Ogap e, cara, dou o conteúdo dele. Agora, fora, cara, eu tenho um produto que é... Que, cara, aí eu faço mesmo com a pessoa, que é uma mentoria de ofertas, mas eu também gosto muito, cara, do modelo de consultoria, tá? Então, na escola, eu ajudo pessoas, no modelo de consultoria, eu ajudo negócios. E aí, assim, bater no peito, cara, eu diria que é soluções criativas mesmo, soluções criativas de marketing. Porque eu acredito muito que cada negócio, cada contexto, cada situação, cada tipo de nicho pede uma intervenção de marketing diferente. E, aliás, eu fico muito triste de ver, por exemplo, alguns empresários e donos de negócios, experts, que eles acabam comprando cursos de outros gurus em vez de pegar uma consultoria, cara, um cara que realmente olha para o negócio dele e fala, ó, é nisso que você tem que melhorar. É XY seu problema, é ABC o seu caminho. Porque isso, cara, economiza um tempo, um esforço e um dinheiro no negócio que não tem, cara, o preço que eu cobrar não justifica, entende? Então, assim, cara, se eu fosse bater no peito mesmo, eu diria que é isso, tá? Não é algo específico, né, como as pessoas gostam de pontuar, mas soluções criativas mesmo para negócios. Então, você vem com o seu negócio para mim, você me mostra o seu problema, eu te dou a melhor solução. Cara, esse é um excelente ponto, meu amigo, porque você tem algo muito mais customizado, muito mais direcionado ao teu problema, ao teu negócio. Um curso é genérico, né, de toda forma. Agora, está aí uma coisa, isso me recorda a minha carreira anterior, cara, eu trabalhava com consultoria tributária, e o que você falou agora, eu já via lá, já via lá uns bons anos, mas o que eu não conseguia ver, a replicagem desse modelo. Eu vi, eu vi, assim, a empresa, ela até tinha um template, um padrão, e tentava ensinar mais de uma pessoa, claro, agir daquela forma, atender daquela forma, e olhar para o negócio dos outros dessa forma, tá? E ela até conseguia, com uma, duas, três, cinco pessoas. Passou de cinco, cara, a dificuldade, ela amplificava de uma forma incontrolável. Incontrolável. Então, assim, porra, como é que você escala um negócio desse? Então, o modelo de consultoria, cara, para mim, ele é o tipo de coisa que não é escalável mesmo. A questão é que você, cada vez aumenta, do ponto de vista de quem presta a consultoria, é o modelo em que você aumenta cada vez mais o valor da sua hora, porque você tem, cada vez, soluções melhores. Então, eu acredito muito nesse modelo. Assim, não que eu desacredite o modelo de cursos, não que eu desacredite o modelo de mentoria em grupo e tudo mais, mas, nem esse contexto específico em que seu negócio precisa de uma solução específica, não ser um contexto específico para um público específico, cara, aí é consultoria, entende? Por que eu vou, por exemplo, cara, eu estou com um problema aqui no meu carro, né? E aí, o carro, como você sabe, ele depende tanto do quanto você paga para adquirir o cliente, quanto do seu ticket também depois para você fazer e tirar o quanto você lucrou, né? Então, assim, o negócio é isso, cara, é investimento e retorno, é ROI. Você olhou para o ROI, você está acima de 3, esse negócio é saudável, é tão simples quanto isso. E assim, cara, você tem um problema, e aí o ROI, tudo influencia o ROI de uma empresa, certo? porque tudo é custo, é retorno, e aí, cara, você vai e compra, por exemplo, um curso de anúncios do Ladeirinha. Porra, você investe 3 mil reais num curso do Ladeirinha, em vez de você ir para um profissional de marketing e mostrar para ele a sua planilha, mostrar para ele os seus resultados, mostrar o seu operacional, e ele fala, cara, está aqui o problema. Tipo, o que você vai ganhar vendo 100 horas de conteúdo para você aprender a fazer uns 4 ou 5 anúncios que melhorem o seu CPL em 2 reais? Pô, dane-se, velho. 2 reais de CPL, tipo assim, isso é métrica de medroso, velho. CPL, cara, hoje em dia, assim, nem olho mais direito, o que importa é o quanto está retornando, entendeu? Se o meu CPL for 50, voltou mil, o que é nesse tempo? O CPL pode ir para 300. Então, assim, cara, às vezes eu fico um pouco puto com isso, irritado com isso. Tipo assim, o modelo digital, principalmente, marketing digital, ele é muito amador nesse sentido, porque eles tentam resolver as coisas do jeito que eles resolviam há 4 anos atrás, quer ver no cursinho, aí, ah, troca uma ideia lá no mastermind, que não sei o quê, aí, ah, não sei, mas aquela pessoa acho que pode me ajudar. Vê, tem negócio gigante, assim, que tenta contratar outro gigante, em vez de contratar alguém do mundo comparativo, que é muito mais barato, entrega uma solução a gente muito melhor. Então, tipo assim, eu acho que o marketing digital, assim, o modelo, não o modelo, né, mas o marketing digital no geral, as pessoas que fazem marketing digital hoje, estreita, assim, do ponto de vista de corporativo, sabe, não entendem exatamente como resolver os problemas de uma maneira profissional. E aí, eu acho que a consultoria é um desses modelos, sabe, que é uma coisa que é, cara, tradicionalíssima no marketing tradicional, né, no modelo tradicional de empresa, tipo, você abre uma empresa, lá, fiz e tudo mais, e que resolve muita coisa, cara. Tipo, você vai resolver um problema de branding, às vezes o cara lá do digital, ele vai fazer um curso de branding, ou ele vai contratar um cara que, meu, cobra 30 mil reais por mês para fazer o branding dele, velho, não precisa disso, você entendeu? Você, cara, agora me ocorreu também, você trabalha hoje em uma empresa como head de marketing, você atua muito mais como gestor operacional ali, da área, né, ou você atua como consultor? É, eu atuo como gestor da minha área mesmo, tá, eu sou líder das pessoas, então, eu garanto que todas as entregas são feitas e são feitas na melhor qualidade, esse é o meu trabalho, e aí eu tenho pessoas, né, tenho copywriter, tenho gestor de tráfego, designer, eu tenho até um analista de marketing comigo também, tenho roteirista, social media, editor de vídeo, logo vai vir outro copywriter para a equipe também, então, eu garanto que as entregas dessa equipe são bem feitas do nosso ponto de vista ali, tá, no nosso contexto. E, cara, você, mas às vezes, vamos lá, os líderes da empresa não recorrem a você para... Ah, sim. Revolhe uma campanha, confine sobre determinada ação, e aí você vai lá e coloca a sua opinião, faz valer a sua ideia, defende a sua ideia. Isso, exato, é isso, cara. Se você, ó, eu tenho duas funções, tá, eu tenho função diante do meu time, e eu tenho função diante do meu líder, no caso, é o CEO da empresa. O CEO da empresa, ele precisa resolver vários problemas de marketing por causa do seguinte, ele precisa lançar um novo produto, ele precisa reposicionar um produto, ele precisa reposicionar a marca, então todos esses problemas de marketing aqui, ó, são eu que resolvo. Ele vai falar para mim qual que é o objetivo e eu digo o meio. Ó, nosso objetivo é fazer um rebrand da marca, porque agora a gente quer dizer que a gente é diferente, tá bom? Eu vou atrás de como faz isso, eu estruturo todo o projeto e eu passo para a minha equipe. Ó, agora a gente vai lançar um novo produto, eu vou lá, decido se vai ser lançamento, decido se vai ser perpétuo, decido se a gente vai fazer, cara, qualquer coisa, se eu falar que vai ser outdoor, vai ser outdoor, entendeu? E aí eu decido quais vão ser todos os meios, pontos de contato, faço para a equipe também. Então, assim, quando você está em um cargo de liderança e você responde para o seu líder, naturalmente você também tem esse negócio consultivo. Então a pessoa vai te procurar para você fornecer as soluções criativas de marketing para aquele negócio. E agora voltando ao ponto da sua escola, você forma esse profissional? Posso dizer, Roberto, que eu não formo diretamente porque eu não formo as soft skills. Eu formo as hard skills. Então, por exemplo, se você estiver liderando uma equipe, você precisa ter a habilidade de fazê-la confiar em você, você precisa ter a habilidade de mostrar o caminho para ela e você tem que ter a habilidade de fazê-la ficar motivada para ir nesse caminho. Só que ao mesmo tempo você tem as habilidades técnicas, que é qual campanha que eu vou fazer, que tipo de campanha, vai ser campanha, vai ser perpétuo, vai ser lançamento, quanto vai investir, quanto que a gente espera de retorno, tem que fazer análise de dados, tem que olhar a planilha, tem que fazer as contas, tem que ver quanto que tem no caixa da empresa, quanto que investe, quanto que vai no Facebook, quanto que vai no Google Ads. Então, essa parte técnica é o que eu pretendo ensinar. Porque essa parte técnica, essa parte de visão mesmo de marketing, sabe? Então, tipo assim, quando você começa lá como gestor de tráfego, o que você sabe fazer? Você sabe apertar cinco botões. É isso que você sabe fazer. Você sabe baixar a imagem do anúncio, você sabe copiar e colar o copy do anúncio, sabe apertar três botões lá e vai subir a campanha. Agora, quando você é um gestor de tráfego que entende de marketing, aí você mudou de jogo. Porque aí você vai conversar com a pessoa que você vai contratar você ou que é seu líder e você vai falar para ela qual que é o melhor caminho de marketing para aquela campanha. O que a gente tem que falar nessa campanha? Quanto que a gente deve investir em X ou Z? Como que a gente vai fazer isso? Então, tipo assim, todas as pessoas podem se beneficiar de um conhecimento de visão de marketing. Mas uma dessas pessoas, como você bem contou, é o líder. Então, tipo assim, mesmo as pessoas do operacional... A minha responsabilidade de dar errado, né, Ricardo? Isso. Mas o líder, depois, ele tem outras habilidades que eu não formo. Por enquanto, talvez, né? Porque talvez também seja um dos pontos que eu queira trabalhar no futuro. Mas por enquanto, não. Por enquanto, eu estou satisfeito de ensinar as pessoas a ter uma visão mais ampla de marketing. Que eu acho que falta muito no digital, tá? Eu acho que o digital, ele é muito baseado em templates. Eu acho que as pessoas têm uma autofagia muito grande. Então, tipo assim, X pessoa faz, e aí se segue que uma manada faz também. E aí, o que você causa no mercado, na verdade, é um desgaste de estratégia. E aí, cara, isso é ruim para todo mundo. É ruim para quem fez a estratégia e é ruim para quem recebe a estratégia. É bom para quem fez primeiro, né? Mas o mercado todo perde depois. Então, eu prefiro... Eu prefiro pensar que a gente pode ter uma visão de marketing mais ampla para a gente conseguir trabalhar melhor. Cara, eu me lembrei de um exemplo aqui. Eu acho que cabe. Lembra do checklist, cara? O checklist, ele surgiu, explodiu e morreu, né? E era um bom produto, pô. E continua sendo, para ser honesto. Puta, quem não quer um passo a passo, um checklist? Mas hoje, você quase não ouve falar. E teve uma época que era uma febre, né? Uma pessoa começa e uma série de pessoas adotaram e virou checklist para cima e para baixo. E todo mundo queria checklist. Mas agora, mal se ouve falar. Para onde ele foi? Você sabe que o Seth Gold, ele tem um termo para isso, tá? Que se chama compressão. Compressão é a dificuldade crescente que você tem de vender a mesma coisa do mesmo jeito. Então, compressão é a dificuldade que você tem de vender a mesma coisa do mesmo jeito. Então, tipo assim, o exemplo do checklist, o exemplo de cada uma dessas estratégias que a gente vê que atingem o pico e depois caem. Por quê? Porque elas foram compressas, comprimidas. Por quê? Porque vendeu-se a mesma coisa do mesmo jeito. Mesma coisa, do mesmo jeito. E o marketing é isso. É você descobrir novos jeitos de se vender a mesma coisa. Você pode ter o mesmo produto e envelopar ele de maneiras diferentes. Você pode ter uma comunicação que no centro, na raiz, é igual. Mas o jeito que você expressa essa comunicação é diferente. Então, o marketing está todo aí. A questão é assim, quando você usa e abusa de um template, cara, todo o mercado perde. Porque aí acontece essa compressão mais rápido e mais forte. E logo, não existe mais, logo, né? Depois de um tempo, depois de um certo período, não existe mais uma estratégia que funcione com tanta confiança quanto as outras. Então, o lançamento, por exemplo, cara, o lançamento, acho que é o exemplo, é o júbilo do nosso exemplo aqui. Então, tipo assim, começou lá com o Fórmula, meu, quem fazia a Fórmula fazia dinheiro. Agora, cara, você vai vender em lançamento e você tem resultados muito pequenos. Porque muita gente usou esse mesmo modelo, mesmo quando não precisava, não era o melhor caminho. E aí agora, esse modelo foi comprimido. E agora ele é menos efetivo, porque eu estou sempre vendendo do mesmo jeito. E aí, quem que sai na frente? quem faz lançamentos cada vez mais personalizados ao seu contexto, ao seu público e à sua marca. Não, e ele também não considerava, até pouco tempo, a venda um a um. Então, você confiava quase 100% no carrinho de check-out, no carrinho de compra. Agora que está chegando aí as equipes comerciais e aquele contato mais personalizado. Então, de fato, o fórmula, ele evoluiu, se adaptou, mas aquele clássico mesmo está bem desgastado. Exatamente. Esse negócio que você comentou do comercial, por exemplo, mesmo comercial, cara, se a gente começa a aplicar ele agora no marketing digital, ele também vai ser cada vez menos eficiente, entende? Porque cada vez mais pessoas vão usar e aí o que vai vir na mente da pessoa? Pô, de novo isso aqui. Pô, de novo essa mesma abordagem, mesmo script, cara. Então, assim, a questão não é que você precisa criar novas estratégias. Não é que você não pode mais fazer lançamento. Não é que você não pode fazer comercial e tudo mais. A questão é, cara, quem é você? Quem é o seu público? O que você vende? Porque se você pega essas fórmulas e você personaliza elas de acordo com essas três coisas, cara, aí é o seu modelo de venda. Entende? Tipo, é o meu jeito de fazer comercial. É o meu jeito de fazer lançamento. Porque o seu lançamento, ele pode ser totalmente baseado em, tipo, projetos. Cara, o meu lançamento, eu faço, eu escrevo uma cópia junto com a pessoa. O meu lançamento, eu faço um projeto com a pessoa. Sabe? O meu projeto é um desafio, cara, de 60 dias. Mas é o meu jeito. E eu faço e dá certo. E aí, esse efeito, esse lançamento, essa estratégia, ela nunca pode ser compressa. Porque as outras pessoas não podem copiá-la. Não dá certo o negócio delas. Cara, incrível. Eu acho que um outro exemplo que a gente pode colocar nessa caixinha é a mentoria agora, que também é um hype. E aí, você tem um monte de mentores ensinando você a montar a sua mentoria. E à medida que você forma novos mentores, imagina quantos mentores tem por aí. O problema é com a credibilidade aí também, né? Não é só a massificação do termo ou da estratégia, mas a credibilidade. Sabe, não é todo mundo que pode ser mentor. Nem todo mundo tem a qualificação para ser mentor. Cara, realmente, mentoria, ele caiu numa vala, assim, do comum muito perigosa. Muito perigosa. O que era antes, assim, algo realmente personalizado, um a um, no máximo dois ou três ali, né? Um grupo pequeno sendo conduzido por uma pessoa. Pô, tá virou uma mentoria 50, 100 pessoas. Um negócio escalável. E aí o termo perdeu completamente o sentido. É. Não, exatamente. É, tipo assim, e isso, de novo, assim, mais prejudica do que ajuda. Porque daí, o que acontece? As pessoas que realmente estão vendendo mentorias, elas são extremamente prejudicadas. Porque o estereótipo que se é criado dentro do marketing, dentro dessa bolha, ele prejudica quem está fazendo um bom trabalho, cara. E aí é duro. Aí complica mesmo. Porque quem perde com isso, em primeiro lugar, é a pessoa que está fazendo um bom trabalho. Mas quem perde com isso no longo prazo é todo o mercado. É o mercado inteiro. Porque daí nenhuma mentoria mais vende como antes. E aí precisa se reinventar de novo. Cara, incrível. E aí, agora, quem é responsável por esse saque de reputação? Porque aí não foi aquele mentor, o mentor clássico, raiz, realmente sério. lembra do coach? O coach é a mesma coisa, né? Tinha o coach de carreira. Os primeiros ali, porra, os caras viraram verdadeiras autoridades mundiais. Depois o negócio, puta, degringolou. Esse cara também foi sacado de reputação, né? Pô, mas você, como é que você controla isso? Você não tem controle disso. Não. Então, a gente tá vivendo um mundo assim, ele é orgânico o tempo inteiro e nada te resta além de se adaptar à nova realidade. Isso, exatamente. Tem uma distinção que eu gosto muito que é do Rafael Shanson, que ele já até participou do podcast aqui. Grande, Rafael. Esse é grande, esse é grande. Gigante. O Rafael, ele diz que é exatamente sobre essas coisas que nós não temos controle, que nós temos que prever nas nossas estratégias. Então, assim, existe o plano, que é o como que você vai fazer, quem que você vai usar, os recursos e tudo mais. Existe a estratégia, que é como que eu chego no mercado e eu sou diferente dele. Então, tipo assim, talvez não seja mais fazer mentoria. Sabe? Porque eu observo o mercado, eu vejo que o termo tá desgastado e eu tenho que inventar um novo jeito de fazer a mesma coisa. E essa é a estratégia. Porque por mais que eu não tenha controle de tudo que os outros estão fazendo, eu tenho visão do que eles estão fazendo e eu tenho controle sobre o que eu vou fazer a respeito disso. Cara, é verdade. Então, você tem que ter uma... Puta, você... Mas isso é um esforço, demanda uma energia enorme, né, cara? Você sempre ser o primeiro a beber água limpa. Puta que... Não, isso aí é mundo ideal, né, Alves? Mundo ideal. É que, tipo assim, eu tô falando assim, qual que é o trabalho do marqueteiro, às vezes? É esse? Às vezes, o seu trabalho é esse, entende? Você chega no mercado em que não tem espaço mais... Por exemplo, você trabalha com um coach. Cara, como marqueteiro, você sabe que chamar ele de coach não é o melhor caminho. Entende? Você sabe que não é chamar ele de coach, você sabe que é chamar outra coisa. Então, e surgem nomes novos mesmo. Então, tipo assim, mentor de carreira, mentor emocional, consultor emocional, qualquer um desses termos, às vezes, pode ser melhor que coach. E o seu trabalho como marqueteiro, às vezes, é exatamente esse. É você ressignificar. Ressignificar os termos do mercado. Concordo, cara, concordo. É um desafio e tanto. Bom, enfim, também é bem agradável, né? Afinal de contas, acho que a gente está aqui para isso, né? Nesse mundo, exatamente pelos desafios. Você mencionou lá no começo, cara, pô, você é obrigado, claro, a entender psicologia, sociologia, antropologia, né? Que eu acho que são fontes, assim, super ricas para você se desenvolver no marketing. Agora, você não cobra o risco também de se tornar prolixo demais? E ser um mal compreendido? Eu vou citar um outro exemplo, cara, você aí é autor de um belíssimo artigo, por sinal, lá no grupo dos órfãos, sobre essa métrica, a métrica da vaidade. Você até começa assim, cara, não se importe com isso, é uma bobagem. Acho que a gente estava falando do CAC em si, né? Ou do custo por lixo. CPL. O custo por lixo. E aí, porra, cara, teu texto é grande, hein, bicho? Você escreveu um quilômetro ali, incrivelmente você consegue manter, você retém a atenção, o camarada vai até o final, aquele cara que entende, compreende, né? E também se deixa influenciar, e tem insights, e tem novas visões a partir daquilo. Mas ele não é um artigo para qualquer um, né? Não é uma forma. Você escreveu aquilo para uma massa ou você está ciente de que, puta, meia dúzia vão ler aquilo e vão realmente compreender? É. Essa é uma boa pergunta. É assim, Roberto, o que eu acho, tá? eu acho que na sua vida você tem que decidir uma coisa se você quiser entrar no marketing digital. Ou você vai falar com as massas, ou você vai falar com as pessoas que você quer falar. E aí, cara, nesse sentido, o texto, a linguagem, o tamanho do texto, o tipo de tema, tudo isso seleciona público. Então, assim, eu tenho total consciência de que quando eu escrevo um texto sobre CPL ser uma métrica de medrosos, de que eu vou escandalizar muita gente. E muita gente vai falar assim, esse cara está viajando. Porque como assim eu não vou olhar o CPL? Mas se você ler o texto, você vê que não é isso. Não é que é, pô, o CPL degringolou e eu não estou nem aí. É o seguinte, cara, a empresa precisa escalar. Se você está com um CPL de 20 reais e está faturando 3 milhões no ano, às vezes, para você ir para 10 milhões no ano, você precisa de um CPL de 500 reais. E daí, você vai para 10 milhões no ano, cara. Então, assim, é por isso que eu coloco o CPL com uma métrica de medrosos. Tipo assim, se você ficar com o olho fixo lá no seu CPL, você nunca vai ficar no olho fixo do seu faturamento, do seu lucro. Você vai ficar lá pensando, colhendo migalhas, né? Você vai ficar colhendo migalhas lá. Diminuiu aqui o CPL, um real. Pô, dane-se. Cadê o lucro? Entendeu? Então, assim, cara, eu tenho total consciência de que quando eu escrevo um artigo desse, não é para qualquer um. E mais, tá? Quando você estuda antropologia, quando você estuda sociologia, quando você estuda língua portuguesa, quando você estuda psicologia, o que acontece? Você, obviamente, está saindo do contexto de aprendizado de um marqueteiro comum, arquetípico, tá? O que você pensa no marqueteiro arquetípico aí? Pô, vamos fazer aí, galera. Vamos, pô, baixar esse CPL, vamos para cima, faturamento, liga a campanha, vamos fazer o lançamento, não sei o quê. E aí, cara, você tem um outro tipo de marqueteiro quando você começa a estudar esses livros. Por quê? Porque, neste momento, você vai querer ligar as coisas, né? Então, tipo assim, pô, eu li num livro lá de antropologia que as pessoas são miméticas, que as pessoas se mitam. Então, agora, como que eu aplico isso em marketing? É aí que o jogo fica interessante, porque isso nenhum marqueteiro arquetípico sabe fazer. Só que aí, o que acontece? Você vai enfrentar a descrença das pessoas que têm o marqueteiro arquetípico na cabeça. Então, tipo assim, se você chega e você fala e você faz uma proposição de marketing que está fora de, tipo, subir campanha, fazer um lançamento, não sei o quê, cara, aí você tem um problema que você tem que resolver também. A responsabilidade é sua. o que você tem que fazer? Você tem que plantar a ideia, você tem que nutrir a ideia, você tem que defender a ideia e, por fim, você pode ou não ter a sua ideia aceita. E aí dói quando ela não é aceita, cara. Mas, assim, eu acredito que esse é o único caminho para as pessoas que querem ser realmente grandes, tá? Porque, tipo assim, vocês acham que, sei lá, vocês acham que o o Philip Kotler é um marqueteiro arquetípico? Vocês acham que o David Ogby era um marqueteiro arquetípico? David Ogby lia, cara, o David Ogby era um intelectual, cara. O Philip Kotler é um intelectual. Ele sabe de tudo, meu. Sabe tudo. Ele lia livros, assim, que você nunca olharia na frente, entendeu? Então, assim, cara, é uma decisão que você tem que fazer. Ou você vai ser o marqueteiro, cara, eu faço as coisas do jeito que todo mundo está esperando mesmo, né? E a minha inovação é dentro das massas, o que as massas esperam e tudo mais. E tem vários modelos de negócios bem-sucedidos nesse tipo, né? Então, o novo mercado, um grande exemplo. Então, o novo mercado é claramente um produto para as massas. Mas existem outros milhares de negócios que são para pessoas muito específicas e que faturam tanto quanto ou mais do que o novo mercado. Entende? Então, eu acho que é uma decisão mesmo que você tem que fazer do que você quer fornecer para o mundo. Bom, cara, puta, excelente. Cara, que conversa elevada, hein? Estou me sentindo até mais inteligente com o marqueteiro. Obrigado, meu caro. A gente está aqui, olha, com quase uma hora de podcast num papo espetacular. Eu diria até que a gente poderia ficar por mais cinco horas aqui, mas a gente não é igual inteligência artificial, né? A gente faz um podcast lá de 12 horas. Meu querido Luiz Felipe, chegou o momento de a gente saber quais são os livros, os filmes ou as séries que fazem a cabeça de Marrafon. Luiz Felipe Marrafon. Jogo rápido. Te faço a pergunta e você saca aí um livrinho que você tem na sua estante, na sua mente e fala, cara, é esse aqui. Vamos lá? Bom, vou tentar, tá, Roberto? Porque para filme eu sou um cara total... mas tudo bem. Vamos lá. Pode ser livro, pode ser série, pode ser frase, frase de efeito, uma referência. Beleza. Mas vamos começar com um livro só para a gente ter o que perguntar também. Quando você se encontra num momento de tristeza, qual livro você recomendaria como uma fonte de conforto e inspiração? Cara, um livro recente que eu estou lendo, tá? 4 mil semanas. Baita livro. 4 mil semanas. Baita livro. É um livro motivador. Cara, para mim é. Só para dar um contexto geral do livro, tá? Eu, por muitas vezes, eu ficava me cobrando a respeito do tempo, a respeito de não ter tempo para as coisas, de produtividade e tudo mais. Cara, esse livro mudou 100% da minha mentalidade porque me mostrou que eu tenho que fazer as coisas mais importantes. Então, tipo assim, é um livro para quando você está triste? Bom, depende. Se você está triste com a sua entrega, se você está triste com... Cara, não tem tempo para fazer as coisas importantes, se você está fazendo muitas coisas sem sentido, aí é para você. Agora, 4 mil semanas é uma vida, sabe? 80 anos, exatamente. Vamos lá, meu caro. Vamos lá. No campo do marketing digital, tem algum livro fora dessa área que te ensinou realmente sobre esse assunto? Tem, tem sim. Tem sites poderosos? E eu diria não só um livro, mas um autor, tá? René Girard, grande, grande intelecção. René Girard, e o livro que eu mais gosto dele é Eu Vi a Satanás Cair como um Relâmpago. É um livro teológico, por assim dizer, só que existem ali muitas verdades sobre o comportamento humano que são totalmente ignoradas pelos marqueteiros e que, na verdade, para mim, são o core, o drive das pessoas, tá? Então, o que eu falei ali sobre as pessoas imitarem umas às outras é o que eu acredito no relacionamento humano, tá? E o René Girard, ele é o especialista nesse tipo de comportamento. Muito legal. Muito legal. Quando você enfrenta um momento de desânimo e pensa em desistir, tem um livro ao qual você recorre para recobrar essa motivação e energia? Não tem. Não tem o livro. Tenho só a minha família nesse sentido. Nada melhor, né? Nada melhor, exatamente. Uma fonte tão inspiradora. Você é pai, né, cara? Você é pai de jovem. Pai de duas. Uma tá quase vindo. Cara, já duas. Meus parabéns, Luiz. Você mostrou? Você mostrou? É a primeira, né? Uma menina? Ou é menina? É, a primeira é... As duas são meninas. Uma tá no forninho, chega em maio. Puta, legal, cara. Parabéns e grande saúde. Olha, não tem outra fonte de inspiração boa como essa aí, cara. Algum livro que você considera essencial para ser relido todo tempo, especialmente todo ano? Todo ano você vai lá e faz uma consulta. Esse aqui é o livro X. Pô, cara, eu volto no René de Rá, cara. Para mim, o livro, assim, eu não posso recomendar mais para vocês. Se eu dissesse que todo mundo tem que ler um livro, cara, é esse, assim. É um livro que abre a sua cabeça para uma infinidade de outros pensamentos, assim, que você já tinha, mas que você nunca se deu conta. É um livro incrível, incrível. Você pode falar o nome dele novamente, meu cara? É o Eu Vi a Satanás Cair Como um Relâmpago ou, no original do francês, Je vois Satan tomber como Leclerc. Que espetacular. Agora, você recomenda outras obras desse autor também? René de Rá? Tem, cara, eu recomendaria todas as obras dele e também tem o livro que a gente diz que é o introdutório nele, que é o Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Vai estar livre também. E ele não é tão teológico, apesar de dizer mais ou menos as mesmas coisas do que o Eu Vi a Satanás Cair como um Relâmpago. E fala bastante sobre o comportamento humano, imitação, ressentimento e tudo mais. Excelente. Excelente. E aí, por último, a pergunta. Você tem algum livro que merece ser lido ao longo de toda uma vida? Não vai falar o 4 mil semanas. Tá. Cara, pode falar, pode falar, tô brincando. Cara, eu, cara, não sei se é porque eu tô nessa vibe, assim, ou se é uma coisa minha mesmo, mas eu gosto muito de livros que têm a ver com morte, assim, sabe, cara, com encarar a morte e tudo mais. e como você se coloca diante dessa morte. 4 mil semanas é um livro desse tipo, mas é um livro bem prático, né? Mas outro livro sobre isso é Lições do Abismo, do Gustavo Porção, que é um livro que me marcou bastante também. É um livro literário mesmo sobre a história de uma pessoa que chama Lições do Abismo. Lições do Abismo. Cara, alguém já recomendou esse livro agora, não consigo me lembrar, mas esse livro já foi citado aqui. esse é um livro, então, pra se crescer com ele, crescer e envelhecer. É um livro muito bom. Cara, espetacular, meu caro Luiz. Eu quero agradecer demais aí a sua presença, o seu tempo, por ter essas informações todas compartilhadas. Foi de grandissíssimo valor aqui pro nosso projeto e tenho certeza pra quem nos assistiu e pra quem vai nos assistir no futuro. Agora, pra esse pessoal te achar nas redes sociais pra falar com Luiz Marrafon, o que eles têm que fazer? Onde eles te encontram? Eles me encontram no Instagram, arroba Luiz Marrafon com S, então, L-U-I-S, Marrafon com N no final. Eles me encontram também no LinkedIn, só buscar lá Luiz Marrafon, eu acho que eu sou o único. E, eles também podem me achar no Substack, tá? Então, se você for lá no Substack também, digitar Luiz Marrafon, você com certeza vai me encontrar. Tem uma newsletter lá? Eu tenho. Tenho sim. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Pessoal, vocês não podem deixar de contatar o Luiz Marrafon, seja em qualquer canal aí que ele te inscreveu e manda o direct pra esse cara pra entender pra entender sobre hábitos, regras, consequências e essencialmente marketing. Se vocês querem a hard skill de marketing, a sociedade do marketing é o local ideal. Correto? E, se vocês querem aprender sobre, você que é profissional liberal e quer aprender sobre marketing e fazer tudo sozinho, também pode clicar no link aqui embaixo da descrição e baixar o guia passo a passo do marketing digital pra profissionais liberais. É o Minds Guide 2024. Super simples. Clicou aqui embaixo, você vai entender lá também de copywriter, não no nível da sociedade do marketing, no nível muito mais superficial, mas também copy design, inteligência artificial, tem prompt do chatipit ali pra você fazer o que você entender. Eu sou o Cobart Paiva, o Minds Fora, e quero agradecer imensamente a você, Luiz, novamente. Meu, muito boa noite a você. Muito obrigado por ter participado. E, boa noite a todos aí que nos assistem e vão nos assistir. Eu queria dizer aí até a próxima. Valeu, meu querido Luiz. Grande abraço, meu caro. Grande abraço.